Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um smoke pink pra vocês com muito brilho, delineado gatinho esfumado e eu espero muito que vocês gostem, então já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, comenta, compartilha pra me ajudar aí no crescimento do canal, estamos quase chegando a 200k, me ajudem, tá bom? Então vamos começar, eu apliquei o corretivo Snow da Maquie, ele é bem clarinho, eu aplico ele pra pálpebra ficar toda clarinha, como se fosse uma tela em branco, né, pra eu vir aqui e fazer a minha técnica. Vim aplicando dando batidinhas, fiz uma camada fininha de produto, porque eu já falei pra vocês, né, não pode deixar produto acumulado aqui. Aí depois que eu depositei esse produto, delimitei bem as sobrancelhas dela, eu venho com uma esponjinha, essa da Índice Tóquio, bem pequenininha, e eu venho dando batidinhas, retirando excesso de corretivo e também tirando as marcações do canto interno e também do canto externo. Esse passo é muito importante, hein, não pode deixar o corretivo marcado pra sombra não ficar marcada também. Então olha só, dando batidinhas, retirei a marcação, agora peguei essa sombra cremosa da paletinha Xing Ling aí, e com um pincel de cerdas sintéticas eu venho aplicando, contornando todo o globo ocular, não tem segredo, é muito fácil, é só você vir sentindo a bolinha do olho dela e venho aplicando essa sombra aos pouquinhos. Não precisa se preocupar nesse primeiro momento em esfumar, é só mesmo vir depositando, sempre com a mão bem levinha, dando batidinhas, aplicando o produto, não arrastando, ó, venho aplicando, né, dando batidinhas, como eu já falei pra vocês, e não tem segredo, se esfumar vocês vão ver, a papum tá pronto, o que vai dar um pouquinho mais de trabalho delineado, mas se vocês treinarem, né, meus amores, vão ficar craques, que eu tenho certeza. Então, aqui já terminei, já fiz, ó, bem fácil, bem rápido, agora eu venho com o mesmo pincel só nas bordinhas, ó, dando puxadinhas de cima pra baixo, pra desmanchar essa borda, né, pra deixar essa sombra cremosa também esfumadinha, pra receber depois a sombra. Então, olha que fácil, sem segredo nenhum. Agora eu vou pegar essa paleta também, xing-ling, hoje eu tô trabalhada no xing-ling, né? Peguei essa paleta, vou usar esse tom de rosa mais intenso, esse pink bem escuro, e venho com o pincel dando batidinhas, ó, venho depositando a sombra, selando essa sombra cremosa, então, sempre que a gente usa um produto cremoso embaixo, a gente precisa vir com o produto em pó, selando. E pra selar, eu preciso dar batidinhas, uma do ladinho da outra, pra essa sombra ficar com aquela aplicação uniforme, né, sem buracos. Peguei esse pincel 221 da MAC, e venho agora nas bordas, esfumando, pra tirar a marcação da sombra. Eu sempre deposito, e depois eu venho com o pincel nas bordinhas, retirando qualquer marcação que tenha ficado, né, no meu esfumado. Então, o espaço também é bem importante. Deposita, depois esfuma, simples assim. Agora, eu vou vir com um tonzinho de rosa mais claro, com o mesmo pincel, eu vou limpar ele numa toalhinha, né, tirar o excesso, e vou pegar essa sombra rosa bem clarinho, e venho nas bordinhas desse pink mais escuro. Só pra dar um acabamento aqui, fazer uma transição bonitinha, do rosa escuro pro rosa mais claro. Quando o claro e o escuro, eles se misturam, eles formam a nova cor, e aí nós temos um rosa médio. Venho sempre pegando sombra aos pouquinhos, venho esfumando as bordinhas, com a mão sempre muito leve, e vou arrastando um pouquinho ali pra fora, do finalzinho da sobrancelha. Como eu já falei pra vocês, essa minha modelo, né, ela tem o olho mais longo, então eu preciso fazer um esfumado mais alongado, pra ficar mais harmonioso, no formato de olho dela. Então agora é só vir dando acabamento, venho pegando sombra, essa rosa bem clarinha, aos pouquinhos. Se eu vejo que ainda tem marcação, se ainda tá marcadinho, eu vou voltando com as cores, vou pegando sempre sombra aos pouquinhos. Se eu vou mudar o tom de rosa, eu limpo o pincel sempre numa toalhinha, né, pra não manchar a minha sombra. E agora eu venho esfumando com o pincel mais deitadinho, né, pra levar essa sombra ali pras têmporas, e deixar esse esfumado bem maravilhoso, sem marcações. Então, olha só, super fácil de esfumadinho, hein? Eu quero ver todo mundo fazendo de esfumado aí. Super fácil de fazer e fica muito bonito. Misturei um pouquinho da cola da Benay, que é uma cola líquida, transparente, e o glitter magenta da CL Collection, né, que pra quem não sabe, a CL Collection é a minha marca. E vim com o glitter Rapunzel nas bordas. Por ele ser um glitter mais fininho, eu consigo vir dando acabamento ao outro glitter, que é um hexagonal, ele tem partículas maiores, né? E olha só que lindo que fica. Agora eu venho só nas bordinhas, depositando o Rapunzel pra deixar ele bem esfumadinho. Gente, brilha muito esse glitter, é coisa mais linda. E os dois têm a mesma tonalidade, só que o magenta, ele tem partículas maiores, e o Rapunzel, partículas menores, né? São vários tamanhos de glitters e cores também. Então, é um glitter bem diferenciado, bem bonito. E vende lá na lojinha Rosa Choque. Vou aplicar cílios postiços, tô usando a cola da Yenvy. Esses cílios também é da CL Collection, só que nós estamos com eles esgotados. E esse é o modelo glamurosa. Então, apliquei aqui os cílios postiços nela. E se eu quisesse, já poderia parar por aqui, né? Mas eu quis inventar moda, né? Porque, vocês sabem, eu gosto de inventar moda. Então, vou fazer um delineado gatinho. Um gatão, na verdade. E depois eu vou esfumar. Pra deixar, assim, uma maquiagem mais diferentona. Então, puxei ali, né? O gatinho até o finalzinho da sobrancelha dela ali, bem paralelo. E depois, fiz um traço levando lá em direção à raiz dos cílios. Depois, é só vir preenchendo todo o corpinho do delineado. Se você ainda tem dificuldade pra fazer o delineado gatinho, eu tenho aqui no canal vários vídeos que ensino a fazer passo a passo, hein? Então, não tem desculpa. Tem vídeo aqui ensinando. Bora lá procurar o vídeo e treinar esse bichinho aí. Pra vocês ficarem craques. Agora, vou vir esfumando um pouquinho do delineador em gel. Esse que eu tô usando é da Inglot, né? O preto. Com o pincel 34 da Esfumato. Esse pincel é vida. Comprem. Tem a venda na lojinha Rosa Choque. Gente, é sério. Esse pincel é maravilhoso. Não vivo mais sem ele. Perfeito. Agora, eu venho esfumando as bordinhas desse delineador. Nós vamos fazer um delineado gatinho esfumado maravilhoso que vai dar todo o destaque pra nossa maquiagem. Não tem segredo. Vem com o pincel deitadinho. Esse também é da Esfumato. Vem, olha só, desmanchando a bordinha do meu delineado. Com a mão bem levinha, vou esfumando bem aos pouquinhos, pedacinho por pedacinho. É bem fácil, gente. Não, assim, não tem nenhuma dificuldade aqui. Agora, apliquei também na linha d'água dela, né? O delineador em gel da Inglot. E depois eu vim com aquele pincel menorzinho da Esfumato, selando esse delineador com a sombra preta. Essa sombra que eu tô usando é a Blackout da Urban Decay. É a sombra mais preta da vida, né? Maravilhosa. E ela dura muito, faz um tempão que eu tenho e não acaba nunca essa sombra. Então, né? Selei toda a extensão ali da pálpebra inferior. E agora eu peguei um pincel P16 da Maria Margarida. E com esse pink da paletinha, eu venho e esfumo toda a borda do preto. Pra deixar esse nosso acabamento com aquela cara, assim, de sou profissional. Ai, gente. Mas é sério, né? São esses acabamentos, assim, que fazem toda a diferença na maquiagem. É, já deu toda uma cara diferentona aí pra nossa maquiagem, né? Agora eu vou aplicar um lápis. Vou contornar todo o lábio dela. Esse é o nude da Eudora. Então, venho e faço todo o contorno. O batom que eu vou usar é o gloss da Bruna Tavares na cor Brigitte. Ele é um nude. Mas ele é um gloss, não é um batom mate, né? Ele tem brilho. Então, fica muito bonito essa boca, assim, contornada com o gloss no centro. Dá um volume a mais, assim, eu acho incrível. Eu adoro, na verdade. Apliquei máscara nos cílios naturais pra juntar aos postiços, né? Pra deixar aquele acabamento mara. Agora, apliquei um pouquinho mais de iluminador entre as sobrancelhas. Mas você não precisa fazer isso, tá, bebê? Não precisa. Estou fazendo porque eu vou tirar fotos e eu quero aquela foto com aquele estouro no iluminador, né? Porque nós maquiadores, se não for pra brilhar, a gente nem faz, né? Né, queridas? Vamos combinar aqui. Tem que tá a modelo brilhando mais que o sol. Agora, vou vir com o pigmento. Esse é da Ana Paula Marçal. É um pigmento prata. Eu vim... Ó, esse daí. Eu não lembro o nome dele, gente. Mas é da Ana Paula Marçal, um pigmento prata. E vim, depositei bem no ponto alto da sobrancelha porque eu achei que tava pouco brilho. Então, coloquei um pouco a mais. E ficou lindo, maravilhoso. Queria convidar vocês pra se tornar meu aluno. No meu curso, eu ensino várias técnicas de pele, de olhos. O curso é muito completo e tem muito conteúdo pra vocês. E tá com desconto até o dia 30 de 20%. Então, bora todo mundo adquirir esse curso e se tornar meu aluno. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.